Olá, visitantes da nossa TEC, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Victor Grandin. Eu sou o João Pavã e esse é o Projeto Helios. A energia solar é um exemplo de energia renovável, é abundante, é gratuita e é uma alternativa muito promissora para enfrentar os desafios da expansão da oferta de energia com menor impacto ambiental. A geração distribuída é muito utilizada no Brasil e a presença dela em sistemas de distribuição proporciona benefícios como a postergação de investimentos na expansão do sistema de distribuição, a melhoria do nível de tensão na rede no período de carga pesada e a diversificação da matriz energética. De acordo com o Anel e a Absolar, no Brasil já são 9,4 gigawatt de potência instalada, no Rio Grande do Sul já são 750 megawatt de potência. A geração de energia fotovoltaica é proporcional à quantidade de irradiação vinda do Sol. Contudo, estudos mostram que a presença de poeira e de poluição por pelo menos dois meses causa uma diminuição de 6,5% na quantidade de energia gerada. Em dias nublados, a produção de energia também é comprometida. Portanto, o projeto busca supervisionar o rendimento e monitorar as condições meteorológicas que podem afetar positiva ou negativamente, prevenindo perdas e garantindo um bom funcionamento da instalação. O problema do nosso projeto é como seria possível criar um sistema de monitoramento de usinas solares fotovoltaicas que, em tempo real, supervisione a eficiência da usina solares fotovoltaica e também preveja a geração de energia elétrica por um determinado número de dias? A nossa hipótese é que sim, é possível desenvolver um sistema supervisório de instalações solares fotovoltaicas que, utilizando sensores implantados e também informações meteorológicas bem confiáveis, é possível apresentar ao seu usuário, por meio de um software, informações precisas do estado da usina, também como a previsibilidade da geração de energia elétrica. Neste trabalho, tem-se por objetivo desenvolver um sistema que supervisione os rendimentos de uma usina fotovoltaica e preveja a geração de energia elétrica por um tempo estimado, proporcionando dados precisos para a avaliação do estado da usina e garantindo um funcionamento adequado e de alta performance. Os nossos objetivos específicos são identificar os meios de monitorar a geração de energia elétrica, adquirir dados meteorológicos precisos da área da usina, elaborar um meio de utilizar os dados meteorológicos em prol da previsão de geração de energia elétrica, selecionar um software para adquirir e apresentar os dados, tratar os dados dos sensores e os dados meteorológicos e conectar ao software, elaborar questionários e realizar entrevistas, projetar e materializar um protótipo de usina solar fotovoltaica em escala, e, por último, realizar testes em protótipo. Alguns dos tópicos do nosso referencial são energia fotovoltaica, instalações e seus componentes, fatores de perdas em instalações fotovoltaicas, componentes do protótipo, como materiais e sensores, a captação confiável de dados meteorológicos e os métodos de previsão de geração fotovoltaica. As pesquisas bibliográficas foram feitas através de leitura de trabalhos e artigos científicos, de TCCs, de dissertações e de teses, as quais serviram de base para o nosso referencial teórico e a nossa justificativa. A etapa de entrevistas foi feita de forma remota. Através de um formulário composto por 14 perguntas, foram entrevistados 10 diretores de empresas do ramo fotovoltaico. Assim, obtemos dados relevantes que justificam a implementação do nosso projeto. Destaco que as perguntas e respostas serão disponibilizados no relatório de pesquisa. O primeiro protótipo consiste em um sistema totalmente em corrente contínua, formado por um módulo fotovoltaico de 10 watts no teto de uma residência, para obtenção de dados de geração de energia elétrica. Para isso, foi construído um suporte feito de madeira apontado ao norte e com 30 graus de inclinação, necessários para a obtenção de uma geração máxima de energia ao longo do dia. Juntamente com o módulo, foi anexado um sensor de temperatura LM35, que fornecerá dados de temperatura do módulo. A conexão dos dados provenientes do módulo é obtida por meio de cabo de dados de 5 vias tipo manga, o qual conecta seus componentes Arduino Nano, sensor LM35 e o sensor INA219, que juntos farão monitoramento de tensão, corrente, potência e temperatura. Além disso, foi montado um circuito de resistores para servir como carga e dissipar a energia gerada pela placa. Ressalto que os pesquisadores já elaboraram um projeto de placa de circuito impresso, do protótipo, o que proporcionará um melhor contato entre os componentes e uma melhor apresentação. Para a previsão de geração, os pesquisadores começaram a realizar uma estocástica de dados meteorológicos provenientes do INMET e dados de geração de energia elétrica da unidade geradora construída. O próximo passo foi elaborar a planilha de previsão, utilizando o método de regressão linear múltipla. Dessa forma, a planilha consegue identificar o modelo de regressão. Após isso, os pesquisadores inserem os novos dados de previsão meteorológica atual na planilha e, assim, baseado no modelo de regressão e, dessa vez, com os dados futuros, a planilha fornece uma previsão de geração. Para caracterizar os sombramentos, os pesquisadores elaboraram o método através do monitoramento do estado do diodo de bypass. Para melhor explicar, através dessas imagens retiradas de Coutinho 2016, é possível observar uma geração de energia em estado normal na primeira imagem. Na segunda imagem, devido ao sombreamento e as células serem conectadas em série, o fluxo de corrente é interrompido pelo módulo sombreado ou danificado. Sendo assim, é aplicado um diodo de bypass em paralelo, que cria um desvio para a corrente, permitindo que os outros módulos em série não fiquem sem fornecer energia. Dessa forma, o sistema Helios irá monitorar a corrente e a tensão elétrica no diodo de bypass, e, em caso de alteração, significa que há um sombreamento sobre o módulo, e, assim, irá disparar um alerta de sombreamento no supervisório. Vale ressaltar que, Os pesquisadores acreditam que esse método não seja totalmente viável financeiramente para grandes instalações, portanto, pretendem realizar uma análise de viabilidade. Os pesquisadores têm interesse em dar continuidade ao projeto no ano de 2022, portanto, já está planejado alguns quesitos em que o projeto será aprimorado. São eles, A inclusão de um módulo de protocolo RS-485 ao protótipo para realizar a comunicação com inversores solares e captar dados de corrente alternada da instalação. Implementar o método de previsões através de redes neurais artificiais em Python. Ampliar o horizonte de tempo das previsões. Analisar e tornar viável o método de caracterização de sombreamentos através de monitoramento de diodo de bypass. Aplicar o protótipo com as melhorias em uma instalação real. Aplicar o protótipo com as melhorias em que o projeto está surgindo. Aplicar o protótipo com as melhorias em uma instalação real. Obrigado.